Uma vez dentro do site da Logitech, na página da Logitech StreamCam, nós descemos aqui a barra de enrolagem do produto até chegar nessa parte aqui, que fala uma combinação poderosa. E aí nós temos o download do Logitech Capture, que é o software da Logitech para essas novas webcams. Tem a opção de download para 32 bits e download para 64 bits no Windows. Eu vou escolher 64 bits para o meu sistema operacional ser de 64 bits junto ao processador. Vamos iniciar a instalação, logo em seguida. Pronto, aqui não tem segredo. Dois cliques para iniciar a instalação. Aí, instalar Logitech Capture. Deixa eu minimizar aqui para ficar apenas a janela de instalação. Nesse momento eu não vou compartilhar dados analytics, isso aqui é opcional. São dados de análise do sistema, ele coleta dados técnicos e envia para a Logitech para poder melhorar os seus produtos, seus softwares, a integração com seus dispositivos. Pronto, agora eu posso iniciar o Logitech Capture. Aí aqui ele já está falando sobre a StreamCam, o que é de novo na StreamCam. Guia de sobreposição de textos e efeitos, porque essa é uma nova versão, inclusive, né? Por isso que ele está explicando. Aqui são novidades do software Logitech Capture. Câmera input, funcionalidades exclusivas como filtros, presets e assim por diante. Posso fazer um login na Logitech. Aqui ela já está me exibindo. Ok, então, olhando de frente aqui, eu posso fazer login nesse momento. Ok, então, olhando de frente aqui, eu posso fazer login nesse momento. Prontinho, estou conectado. Então, já estou conectado no serviço. Já estou utilizando aqui a minha webcam, né? Com a minha conta. E aí, nas configurações da webcam, eu já posso mexer aqui, né? Como eu tenho só ela, então, no quadro 1 aqui, eu estou selecionando ela e tenho as configurações dela. Se eu tiver uma outra webcam, Logitech, que seja recente e que use o Logitech Capture, eu posso ter aqui uma segunda webcam, tá? Eu tenho, inclusive, uma e depois em outro vídeo eu vou mostrar como é que eu configuro para trabalhar com as duas, tá bom? Então, aqui eu vou configurar a tela que eu estou utilizando, os presets, correção de luz de fundo, taxa de quadros, exposição, canal de áudio, como é que eu quero usar, se é estéreo, se é mono, se vai ter o recurso habilitado ou não de foco automático, de proporção de branco, configurações específicas de imagem, né? Se eu habilitar, inclusive, ele me permite mexer com contraste, luz, brilho, etc. A ancintilação, né? Ele explica aqui, por ser uma tela de LED, o que que vai influenciar em 50 ou 60 Hz, eu escolhi em 60 Hz, uma taxa de atualização melhor. O recurso avançado de chroma key, configurações avançadas, na verdade, as avançadas chegam aqui, né? Quando você começa a configurar, girar a fonte horizontalmente ou vertical, né? Fica de cabeça para baixo, ok? E aí eu tenho aqui a sobreposição de texto, efeitos de cena e as configurações específicas de vídeo. Qual é a resolução que eu estou usando? 720? Full HD? Agora eu troquei para Full HD. Não parece muito, mas agora está bem mais definido aqui, né? E eu estou com a iluminação legal aqui, então fica bem bacana, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha gostado, e até o próximo vídeo.